Música Joana Madeira, mulher do humorista Eduardo Madeira, divulgou nas redes sociais que está a ser chantageada por piratas informáticos. Os hackers ameaçam divulgar vídeos íntimos de Joana caso não seja feito um pagamento. Recebi este e-mail na minha conta, em tom ameaçador e de chantagem, dizendo que caso não paguem uma recompensa, me vão denegrir nas redes, pois conseguiram a minha password. Estou só a avisar-vos, se daqui pra amanhã começarem a receber nudes, não pensem que a quarentena me deixou louca. Escreveu a mulher de Eduardo Madeira. Além disso, quando ameaçam que enviam nudes meus, é só estupidez deles, pois basta uma simples pesquisa no Google com meu nome e tem fotos bem melhores. Inclusive, sem sutiã, disse. Enquanto isso, Georgina Rodrigues está perfeitamente adaptada lá na Madeira e parece não abdicar dos breves passeios pelo funchal, que se tornaram num hábito. Recentemente, a espanhola foi surpreendida durante mais um momento de descontração junto ao mar com os filhos de Cristiano Ronaldo. Gil foi vista empurrar o carrinho de Mateu, enquanto o segurança seguia com a gêmea Eva. Os dois conversavam animadamente, mas quando passaram pela estátua de Cristiano Ronaldo no funchal, Gil foi surpreendida a contemplá-la. Apenas de top e roupa desportiva, parou para observar um monumento construído em homenagem ao craque. Mostrou-se sempre simpática e quando abordada à distância, pelas poucas pessoas que passeavam pelo funchal, sorriu e acenou.